O que é o fim de semana? O que é o fim de semana? O que é o fim de semana? Vou ligar meu paredão Convido as meninas pra quicar o rabedão Chegou o fim de semana? Vou ligar meu paredão Convido as meninas pra quicar o rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica põe a mão no faredão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no faredão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no faredão E quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Kika, 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 como farei mal Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita de irmão sou fã Minha rapariga é tchã, 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 tchã Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é rapariga Ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga Rapariga, rapariga, rapariga Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchã, 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 tchão Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchã, 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 tchã. É rapariga E ele é rapariga É rapariga E ele é rapariga É rapariga, rapariga Ele é rapariga É rapariga E ele é rapariga Ó a pegada Toca os parê dois, hein JL, pretendimento K.L. Produções Brancel Cabelo Brancel Cabelo Isso Segundo a rotineira eu vou pensar em como é Estresse do trabalho, confusão com a mulher Vou contar pra pagar, vou tomar pra xingar Mas se tudo passou, me cresce bateu E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, ai que louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Jumbo da pegada do Raquel Segundo a rotineira eu vou pensar em como é Estresse do trabalho, confusão com a mulher Vou contar pra pagar, vou tomar pra xingar A semana passou, o estresse bateu E veja quem apareceu Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Ai, muito, 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 muito E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora, Bandu Bora, Gabriel Bede Francesmo do B.P.I. Sua escaria com as calas, show Show de bola, meu vaquer Eu já bati a minha senha, o cavalo tá amarrado Tirei bota, esporte, liga por enquanto libera E o vagabundo calivando, a frente não é partente Pois ainda tem discurso e afinal é diferente Sou raqueiro, o cavalo tá vestado, é laquejada Sou bondida e babouro e deixar laqueirinha apaixonada E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, é cana na canela Laqueirinha, vou me seguir quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela e quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Laqueirinha, vou me seguir quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela Eu já bati a minha sem o cavalo Tá amarrado, tirei bota, estoure Lindo a bolha, quando liberado E vagabundo, barivando a frente O aguardante, pois ainda tem desculpa E a final é diferente Sou vaqueiro, papalouco, afestado Na vaquejada, sou bondida, ribador E deixava aquele apaixonado E quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela E aquele bebê segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela E aquele bebê segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela Olha a pegada, ô, pegada Bora fazer o cabelo Olha a churrascaria paraíso, meu patrão cindere Seu corra pega a cabeça e eu inicio A vaquejada começou e o pare não tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E as meninas capa louca, mas se eu ver quem vai pegar O porém grande não importa, a gente chama na canhota A mão entorta, adivinha quem ganhou Ou não vinha, vinha, escuta, sai logo esse pressado Vou check no meu cavalo e vamo lhe fazer a mão Vem matar logo vai, vem matar logo vai 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 Vem matar logo vai, vem matando e revolando no galope do papai Vem matar logo vai, vem matando e revolando no galope do papai A vaquejada começou e o pare não tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E as meninas capa louca, mas se eu ver quem vai O porém grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ou não vinha, vinha, escuta, sai logo esse pressado Vem matar logo vai, vem matar logo vai Vem matar logo vai, vem matar logo vai Isso é porra, pegada, desce oi Olha a pegada, desce oi Vai! Isso é porra, pegada, desce oi Não tem jeito, não muda, não perdeu Esse costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandras pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Sabe a porra, pegada, falando em paixão Não tem jeito, não muda, não perdeu Não tem jeito, não muda, não perdeu Esse costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandras pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Eu já saí escondido, na farinha, me segreisis Agora eu tô fixinado, na backing, honra balada sem medo Todinha tinha cota de um, multiplicado tudo Eu tô pagando duas code e deixando as mãos depois Eu já saí escondido, na farinha, me segreiona Eu já tinha cota de um, multiplicado tudo Eu tô pagando duas increí Welcome Agora eu tô pick-up de ninguém me acraándome Eu sou não culpada Os namorado eu não prestava, imagine eu solteiro Agora eu pego o mês Agora eu pego o mês Os namorado eu não prestava, imagine eu solteiro Agora eu pego o mês Agora eu pego o mês Os namorado eu não prestava, imagine eu solteiro Agora eu pego o mês Os namorado eu não prestava, imagine eu solteiro Agora eu pego o mês Agora eu pego o mês Eu já saí escondido, a farinha vem segredo Agora ela tá lindo, vou pra palada sem medo Eu já tinha contadinho, multiplicado por dois Tô pegando duas por dia, me deixa as outras Fazer por dois, já saí escondido A farinha vem segredo, agora ela tá lindo Vou pra palada sem medo, eu já tinha contadinho Multiplicado por dois, tô pegando duas por dia Me deixa as outras pra depois Agora a vista leve, ninguém me atrapalha Do que vou me dar pra estar, mas você não me r farkada Se namorada eu não emprestava, imagina que eu soltei Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo O namorado não emprestava, imagina que eu soltei Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo O namorado não emprestava, imagina que eu soltei Agora eu pego beijo, agora eu pego beijo Agora eu pego beijo Agora eu pego beijo Agora eu pego beijo Viu só que a forró pegada? Tec, artes e tanque em teu Piauí Show em voz Agora a caninha bota peças Tô mostrando misturado aqui Viu só que a novinha não aguenta a novinha Senta, senta E ela senta, senta E ela senta, senta Vai, vai A novinha se prepara e para igual no talo A novinha se acaba, meu DJ tá com o comando E a novinha se prepara e para igual no talo A novinha vai E a novinha, senta, senta E ela senta, senta A senta, senta Estilo, variedade Filha, bota o peça É com esse solinho que a novinha não aguenta E ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Vai O meu DJ tá no comando e a novinha se prepara E para igual no talo, a novinha se acaba Meu DJ tá com o comando e a novinha se prepara E para igual no talo, a novinha vai É meu DJ, tá no comando e as novinhas se preparam E para eu dar um talo, a novinha se acaba É meu DJ, tá no comando e as novinhas se preparam E para eu dar um talo, a novinha Com esse olhinho da novinha na venda Ela acenda, acenda Ela acenda, acenda Ela acenda, acenda JN Trece de Vento Essa é porra pegada Uma pintada de piseira Vai Caio de manzões Eita, seu menino Mais um do porra pegada falando de paixão É para tocar os paredões, sucesso em todo o Brasil Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter perdido Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando o seu rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Jota, entretenimento Isso é porra pegada Falando de paixão Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter perdido Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando o seu rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se dentro do meu peito só existe amor Se dentro do meu peito só existe amor Uma cerveja, uma dose, cerveja, uma tarde É uma cerveja, uma dose Cerveja e uma dose Assim ó Se a porra pegada Segura a menina E não tem dia, não tem hora pra farra começar A farra da mulherada Cerveja gerada, whisky com Red Bull E não falta aquela cachaça E vai ter farra, vai ter copo, vai ter animação A mulherada é brinquedo, não existe tristeza Sentar a pé no chão Só não pode faltar um litrão Assim ó É uma cerveja, uma dose Cerveja, uma dose Uma cerveja, uma dose É uma cerveja, uma dose É uma cerveja, uma dose E não tem dia, não tem hora pra farra começar A farra da mulherada, cerveja gelado, espigou Red Bull E não falta aquela cachaça, vai ter farra, vai ter papo, vai ter animação A mulherada não é brinquedo não, não existe tristeza sem parar o pé no chão Só não pode faltar o lindrão É uma cerveja, uma dose, cerveja, uma dose 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 Assim ó Sem forró pegada É uma cerveja, uma doce 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 Mas acontece que você entrou na minha vida É uma cerveja, uma doce É uma cerveja, uma doce É uma cerveja, uma doce Uma doce É uma doce É uma cerveja, uma doce É 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 uma doce Se tem festa É uma doce 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 É uma doce